Eu quero um nome na aranha Perpite o seu do lado, meu amor Perponho, desapego, desapego, desapego Eu me fiz o teu brinco, caramba E aí, não é assim Eu quero um rumo, escuro na terra É sinal de hoje a dor Eu escrevi o teu nome na aranha Perpite o seu do lado, meu amor Eu escrevi o teu nome na aranha Perponho, desapego, desapego, desapego Eu fiz o teu brinco, caramba E aí, não é assim E aí, não é assim E você me encantou E aí, não é assim E você me encantou E aí, não é assim E você me encantou E aí, não é assim E aí, não é assim E você me encantou E eu vou ficar pelo outro, amor Que da dor Amém. Amém. Amém.